Música Muitos pedem silêncio Nem sempre eu falo o que eu penso E não trago rima do caderno Várias vezes eu escuto várias pessoas em silêncio Mas eu ainda continuo escutando meus gritos internos É o que abala minha alma e minha mente O que me trouxe pra trás, eu trouxe pra frente Eu sabia que eu tinha uma palavra ativa Como a perspectiva de um tal presidente Que nunca mudou minha vida na batida E eu colocamos tudo que eu tenho, nada é repetida E diferente de tudo que você falou Ninguém que tava lá na presidência me representou Ninguém chegou e me ensinou E ninguém botou comida na mesa quando a comida faltou Então, eu acho que não tem ideia Por isso que eu falo pra plateia Presidentes são tão canalhas Os votos que eu confio são os votos de batalha Mas nem sempre esses votos são confiáveis Nem sempre são equilibráveis ou são rentáveis Eu me sinto aqui, daí eu não dou papo toito Por isso que eu quero poeta às vezes, mas quero presidentes mortos Realmente, nem sempre o voto O jurado ou a plateia vai estar acertando Mas nós também erramos porque errar é humano E eu não julgo o erro do outro de escroto Pois eu tô para ajudar e não julgar o erro dos outros Mas aí você não foi ótimo Eu posso sim julgar o erro dele Pois eu quero a melhora do próximo E desse jeito que eu vou causar seu fim Eu venho a melhora do próximo, trago a melhora pra mim Mas por que que a melhora do próximo você vai estar julgando? Será que você já olhou pra você e percebeu se você mesmo tá melhorando? Eu acho que esse é o pecado do ser humano Viver no pecado é reclamar que o próximo tá pecando Talvez o próximo tá pecando Quantas vezes na vida tive acertando e errando Eu era essa imagem e semelhança de Cristo Mas errei tanto na vida que com isso eu não preciso Realmente, imagem e semelhança de Cristo Eu poderia falar um dia Mas hoje eu olhei pra alguém com óleo, rancor e ira Já quis que alguém morresse dentro da minha poesia Falar que eu sou imagem e semelhança de Deus pra mim se torna heresia E foi isso que eu falei Sobre a heresia Não companhia ao rei Por isso que agora eu engatilho Eu não sou perfeito como pai Mas eu sou falho como filho Você é falho como filho Mas não sente o nome vão Porque de Deus ambos somos criação Deus é o meu pai e seu pai também cuzão Vou pedir perdão pra Deus que hoje eu vou matar o irmão Mas você falou que não ia me matar No seu próprio argumento você veio a errar Eu citei o nome vão A sua rima se conforma Pois eu sou lá do vagão Entre o vão e a plataforma Essa rima eu ouvi em 2005 Quando o Lula não era presidente aqui no trinco Falei que não ia até te matar e tô te matando Acabei de falar que o erro é do ser humano O erro é do ser humano Mas tá julgando o próximo Aí tá pecando 2005 tinha o Lula e cê deu caô Percebemos que não evoluímos Pois nada aqui mudou Nada que mudou e nada vai mudar Enquanto quem tá na classe alta começa a votar Pois ele sabe o presidente que pode mudar Mas não tão afim de ver o favelado melhorar Já é mais O favelado vai melhorar E no momento que perder ele pode ganhar Sobre a sociedade Nem todo mundo vem do gueto Mas todos os presidentes são brancos Quando tem o prefeito preto Realmente concordo com o que você tá falando É por causa do erro do voto que eles tão votando Mas cê sabe que você é vacilão Se você ganhar de mim teve fraude na eleição Da hora aliado Agora quem que tá reclamando do jurado? Tá falando sobre o voto do político? Eu não conto com a UNA Vote branco jamais só no eu lírico Eu falei apenas sobre a fraude na eleição Isso pode ser com o título na sua mão Não falei sobre o jurado Eu não citei eles nada Assumiu o que tá perdendo Isso é consciência pesada Eu não sei se você legally não está A scrição profissional Por que eu esqueciropic Pelo deputado Eu sei que metricander E pensou a crítica Que acha melhor Você tem que ler Ela ter a eles Ela ter a gente No um Ela ter a gente Tem a gente Que tem Isso Só Isso Sentir Então Qu campeão É Uma E aí, os jogados para aqui o Rafael e eles verem em 3, 2, 1, Japa para a grande final! Mais aí, muito, mais muito, muito para a terra, Eme! Pronto, vamos junto com o recorte, é que é isso. E aí, os jogados para lá, Eme!